Cascavel, neste momento, está atendendo a definição do Ministério da Saúde que cancelou temporariamente o calendário vacinal das crianças. Então, todas as crianças de Cascavel que nasceram no período entre 23 de março até 16 de abril não receberam a vacina nas maternidades, porque o Ministério da Saúde definiu este cancelamento. A orientação que nós temos para os pais que tiveram bebês nesse período é que a partir do dia 17 de abril, faça o agendamento através do telefone 3392-6404 que é no programa de imunização, nós estaremos fazendo o agendamento e chamando estas crianças para serem vacinadas no programa de imunização. Lembrando que é importante deixar dois números de telefones porque quando nós fizermos o agendamento, vamos estar chamando através do telefone deixado no cadastro. Podem ligar e estar fazendo este agendamento. Obrigado. Obrigado.